Olá a você amigos da Sion Live que está chegando com a gente nessa manhã de quarta-feira trazendo para vocês as últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente debater no vídeo de hoje e você que está chegando comigo já chega amassando o like porque eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você muito bem informado nessa manhã de quarta-feira. A imprensa repercute acerto do Flamengo com grande reforço para a temporada de 2024. Zagueiro tem proposta oficial do Flamengo e pode também reforçar a equipe carioca na próxima temporada. A empresária do Gabriel abriu o bico, falou, expôs e disse que espera a renovação sentado no seu escritório. Três atletas e são negociáveis e pode deixar o Flamengo na próxima temporada e dois jogadores. O Tite disse que vai recuperar esses dois jogadores e que conta com eles na temporada que vai chegar agora de 2024. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixe seu like. inscreva-se aqui no canal, é importante para caramba para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Então, senta o dedo no like aí que você vai estar ajudando para caramba o crescimento aqui da S1 Live com vídeos todos os dias às 7 horas da manhã. E a Bia Zayate vai chegando aí sempre com o seu charme, a sua competência e profissionalismo deixando você bem informado às 19 horas aqui também na S1 Live. O Tite, o Varela e o Alan são dois jogadores que o Tite deixou muito claro que conta na próxima temporada. O Varela, jogador da seleção uruguaia, estava no futebol russo, chegou e não teve até o presente momento uma sequência devida. Ele teve algumas contusões em 2023, não teve essa sequência que eu disse anteriormente. E com as atuações ruins de Mateuzinho e também do Wesley, o Varela surge como uma possibilidade real de titularidade para a temporada de 2024. Isso porque o Flamengo tem ido ao mercado, mas está muito difícil achar um lateral de qualidade. O Tite indicou alguns nomes, dentre eles o Danilo, foi o nome que o Tite indicou para jogar no Flamengo ano que vem. Entretanto, a negociação é muito difícil, os valores são muito altos. Outro atleta que é um sonho de consumo do rubro-negro carioca, que pode ficar livre no mercado, é o Montiel. Entretanto, até o presente momento, o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial para contar com o jogador campeão do mundo pela Argentina. Lembrando que o Montiel foi o cara que cobrou a última penalidade, que acabou dando o título da Copa do Mundo para a equipe da Argentina. Palmeiras está de olho no Montiel internacional e também o River Plate. O Flamengo tem que se movimentar caso queira contar com o lateral direito. Então, o Varela é a possibilidade mais cabível, mais palpável para a temporada de 2024. A gente sabe que o Tite gosta de lateral mais incisivo, que vai na linha de fundo. Várias vezes ele coloca o Wesley até mesmo como um ponta direito, porque o Wesley é muito incisivo, mas o Varela é a experiência, é um jogador de seleção e de Copa do Mundo que o Tite vai contar para ser titular já no início da temporada. Fato este que até me incomoda e me deixa sem explicação, porque o Varela estava disponível agora nos últimos 5, 6, 10 jogos, estava disponível e sequer saiu do banco de reservas. E agora ele vai iniciar a temporada como titular. Esperamos que o Varela possa dar a volta por cima, assim como o Eric Pulgar. O Eric Pulgar também deu a volta por cima. Muitos já tinham sacramentado que o Eric não tinha dado certo e agora ele se tornou um dos principais jogadores desse elenco do Flamengo. Outro jogador é o Alan, que veio contratado a peso de ouro do rival Atlético Mineiro. Ele teve pouca sequência. Ele foi um pedido do Sampaoli, que não se encontra mais no Flamengo. Mas é um jogador que tem uma característica diferente do Thiago Maia, por exemplo, do próprio Gerson, joga de primeiro e de segundo volante. Tem uma saída muito boa e o Tite gosta desse atleta e deve utilizar esse jogador ainda mais em 2024. Então o Tite conta com o Varela e também conta com o Alan para a próxima temporada. Três jogadores podem deixar o Flamengo no início da temporada de 2024. Caso surja a proposta, Pablo, o Mateuzinho e o Davi Luiz podem deixar o Flamengo. O Davi Luiz, que está mais empolgado do que nunca, porque ele já trabalhou com o Tite, gosta do Tite e acha que com o Tite ele vai ter um pouco mais de sequência. Mas com a iminente chegada do Léo Ortiz, o Davi Luiz vai ainda mais ser reserva nesse time do Flamengo. E o pior, o Davi Luiz não consegue ter uma sequência no rubro negro carioca devido às constantes contusões que ele vem tendo, que teve também na última temporada. Então se chegar uma proposta concreta para tirar o Davi Luiz do Flamengo, o Flamengo vai vender o experiente zagueiro. A mesma coisa acontece com o Pablo e a mesma coisa também acontece com o Mateuzinho. Tanto o Pablo quanto o Mateuzinho, o Grêmio tem interesse em contratar esses dois jogadores. É isso mesmo, o Grêmio do treinador Renato Gaúcho tem interesse em contar com o Mateuzinho e com o Pablo. Se chegar na mesa dos dirigentes e do Flamengo uma proposta oficial por esses dois atletas, o Flamengo não vai fazer esforço nenhum e vai sim liberar os atletas para que procurem um novo clube e tenham um novo destino. Empresário do Gabigol abre o verbo e fala algumas verdades sobre a negociação envolvendo o atacante e também envolvendo o clube de regatas do Flamengo. O Pedroso, Júnior Pedroso, empresário de futebol, que coordena a carreira do atleta Gabriel Barbosa, ele se pronunciou e disse o seguinte, ele disse que ele negociou com homens e profissionais e que confia na palavra. Isso porque Flamengo e Gabriel Barbosa estão apalavrados para os próximos cinco anos. E como a gente vem noticiando aqui durante os últimos dias, o Landim segurou essa negociação envolvendo o Gabriel e também o clube de regatas do Flamengo. E a ideia do Landim é aguardar a temporada de 2024 para saber como o Gabriel Barbosa vai se desempenhar, principalmente no Campeonato Estadual, para depois voltar às negociações de uma possível renovação. E mesmo assim, na cabeça do presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, ele quer fazer uma renovação nos mesmos moldes que foi feito com o Bruno Henrique, estourando aí no máximo três anos, não cinco como tinha, né, como acordo verbal o Gabriel e também os dirigentes aí do Flamengo. Isso vai causar um desconforto, porque o Júnior Pedroso, empresário do jogador, quer os cinco anos. O Gabriel vai bater o pé querendo os cinco anos e essa quebra, né, de acordo verbal pode causar um dano, enfim. E pelo que a gente está vendo das falas do Gabriel Barbosa, do seu empresário, meus amigos, eu não duvido nada que essa possa ser a última temporada do Gabriel com a camisa do Flamengo. O Gabriel quer cinco anos, o Flamengo agora acena com três anos, mas as negociações só serão retomadas na temporada de 2024 após o Campeonato Estadual. Léo Ortiz tem acordo encaminhado e pode ser anunciado a qualquer momento como o novo reforço do Flamengo. Léo Ortiz deve jogar aí no Flamengo pelas próximas cinco temporadas. O Bragantino está tentando ainda a permanência do jogador, fez uma proposta muito boa, um projeto de carreira para o capitão, que ele é capitão lá da equipe do Bragantino, também pelos mesmos cinco anos, e praticamente igualando o salário que o Flamengo está propondo ao atleta, para ele vir aqui para o Rio de Janeiro na próxima temporada. Mas, por se tratar do Flamengo, pela visibilidade, pelos títulos que o Flamengo vai disputar, a tendência é que o rubro-negro receba o sim durante os próximos dias do Léo Ortiz e ele sacramente essa vinda para o rubro-negro carioca. Então, muito próximo de se tornar um atleta do Flamengo, Léo Ortiz, inclusive na entrevista que ele concedeu para a gente na zona mista do Maracanã, ele deixou muito claro que as negociações estão ocorrendo há bastante tempo. Tinha um interesse que se transformou numa negociação e parece que a proposta já está na mesa do atleta. A imprensa dá como certo o acerto do Flamengo com o uruguaio De La Cruz. Parece que sim, que De La Cruz vai ser o primeiro reforço do Flamengo para a temporada de 2024. A diretoria do Flamengo já dá ok para que a multa possa ser paga. Então, o Flamengo não tem mais diálogo com o River Plate e o Flamengo deve pagar 16 milhões de dólares para contar com a estrela uruguaia no elenco do Flamengo na temporada de 2024. E como a gente vem dizendo aqui, ao longo dos últimos meses, o De La Cruz já vem conversando com o Flamengo há muito tempo, há muito tempo. Já tem um acordo verbal há muito tempo. O Flamengo já está certo com o Liverpool do Uruguai. Vai parcelar a parte que o Liverpool tem para receber, mas o River da Argentina se recusa a negociar com o Flamengo. Então, o Flamengo vai abrir a carteira e pagar 16 milhões de dólares para contar de forma imediata com o De La Cruz como o novo reforço do rubro negro carioca. Está feliz? Acha que o De La Cruz chega para ser titular? E a pergunta que eu te faço é a seguinte. Com a chegada do De La Cruz, quem vai perder espaço nesse elenco do Flamengo? Gerson? Everton Ribeiro? Luiz Araújo? Deixa aí nos comentários, tá bom? Você que está comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal que você ajuda para caramba, gente. Ajuda muito o nosso crescimento. Então, você que está chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal que você vai ajudar para caramba o nosso crescimento aqui. Lembrando que às 19 horas a Bia Zayat está de volta para te deixar muito bem informado. Então, vai no vídeo da Bia, deixa o like, deixa o seu comentário que você vai ajudar a enganjar para caramba. Vídeos às 7 da manhã e às 19 horas. E durante o dia live, 11 horas da manhã e durante a tarde, tem uns cortes com os melhores momentos da S1 Live para você ficar sempre entretido e também muito bem informado. Eu sou o Jonas Stelma trazendo nessa manhã as últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo para você. Forte abraço, saudações. Tamo junto.